Olá, espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de frações algébricas. E na aula de hoje nós vamos começar a estudar o assunto redução de frações algébricas ao mesmo denominador. Ao longo da aula você vai entender como esse processo funciona e para que ele serve. Então agora chega de conversa, vamos direto para a aula. Gente, primeiramente nós vamos relembrar como que a gente faz para reduzir frações cujos termos são apenas números, reduzir frações ao mesmo denominador. Mas nesse caso aqui nós não temos frações algébricas, as nossas frações elas são apenas com termos numerador e denominador numéricos. Nós vamos relembrar isso porque o método utilizado lá para reduzir frações ao mesmo denominador quando a gente tiver frações algébricas vai ser praticamente a mesma coisa. Então primeiro vamos relembrar aqui, existem várias formas de encontrar qual é esse mesmo denominador, ou seja, o denominador comum. Eu vou utilizar a ideia do mínimo múltiplo comum dos denominadores, porque essa vai ser a mesma ideia que a gente vai utilizar quando a gente estiver trabalhando com frações algébricas. Aí a gente estabelece um paralelo bacana. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fatorar os denominadores, eu vou utilizar aquele método de decomposição separada de cada um dos denominadores e depois, na hora que eu tiver os denominadores completamente fatorados, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum a partir desses fatores. A gente já falou isso nos vídeos anteriores sobre o mínimo múltiplo comum de números naturais, também de mínimo múltiplo comum de monômios e de polinômios. Então vamos lá, os denominadores, nós vamos fatorar os denominadores. O 3, ele já está fatorado, você concorda? O 3 é o número primo. Então o máximo que eu vou fazer aqui é que 3 é igual a 3 elevado a 1. Só para dizer que o 3 aparece uma única vez aqui. O 4, a gente sabe que 4 é 2 vezes 2, 2 elevado a 2, portanto. E o 6 é 2 vezes 3. E aí para evidenciar o expoente, eu vou colocar 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, ok? Agora que eu já fatorei os denominadores, deixo os numeradores quietinhos, eu vou calcular qual é o mínimo múltiplo comum desses denominadores. Então o MMC entre 3, 4 e 6 é... E aí, você está lembrado como que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar agora todos os fatores que apareceram na decomposição, tá? Comuns, não comuns, e vamos sempre pegar aquele de maior expoente quando ele for o fator comum. Então vamos lá. O 3. O 3 é um fator comum? Não, ele não é comum, mas ele aparece aqui no 3 e no 6. E nos dois casos ele aparece como 3 elevado a 1. Então vamos pegar 3 elevado a 1 mesmo. E temos também o 2. O 2 é fator do 4 e fator do 6. Mas repare que aqui no 4 ele aparece como 2 ao quadrado. No 6, só como 2 elevado a 1. Para o cálculo do MMC, a gente vai pegar o de maior expoente. Então vai ser 3 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2. 3 elevado a 1 é 3. 2 elevado a 2 é 4. 3 vezes 4 é 12. Muito bem. O mínimo múltiplo comum dos denominadores é 12. O que eu faço com esse 12 agora? Beleza. Esse 12 vai ser o denominador comum, ou seja, ele vai ser o novo denominador dessas frações aqui. Ah, então as frações vão mudar? Não. As frações que eu vou obter agora, elas vão ser equivalentes às anteriores. Ou seja, elas vão representar o mesmo tanto. Porém, todas elas terão um denominador comum que a gente acabou de encontrar. E esse denominador comum é o 12. Para que a gente tem que fazer isso? Quando a gente vai operar com frações, por exemplo, somar e subtrair frações, a gente só pode fazer isso se essas frações têm o mesmo denominador. Quando as frações possuem denominadores diferentes, a gente precisa aplicar esse processo de reduzir essas frações a um denominador comum e aí a gente pode somar e subtrair. Tudo bem? Então, já tenho o novo denominador, que é 12. Tem várias formas, então, de descobrir qual vai ser esse numerador para que a fração nova seja equivalente à anterior. Eu não posso simplesmente vir aqui e colocar um 2, vir aqui e colocar um 3, um 5, por exemplo, repetindo os numeradores antigos. Para que eu mantenha aqui a mesma fração, representando a mesma quantidade, eu preciso fazer um cálculo. Uma das maneiras é essa aqui. O 3 para virar 12, eu precisei multiplicar por 4. Então, se eu multipliquei o denominador por 4 para manter a equivalência das frações, eu vou multiplicar também o 2 por 4. A mesma coisa aqui. O 4 para virar 12, eu precisei multiplicar por 3. Então, o 3 também eu vou multiplicar por 3 para descobrir qual vai ser o novo numerador nessa segunda fração. E aqui na última, o 6 para virar 12, eu dobrei. Então, eu vou dobrar o 5 também. Mas uma maneira que as pessoas utilizam muito e acabam memorizando isso e é bom a gente relembrar isso, porque no caso das frações algébricas, a gente vai acabar utilizando esse raciocínio que eu vou falar agora. É o seguinte, a gente pega um novo denominador, divide pelo denominador antigo e o resultado multiplicamos pelo numerador antigo. Repetindo, pegamos um novo denominador, dividimos pelo denominador antigo e o resultado multiplicamos pelo numerador antigo. que a gente vai obter no final das contas, vai ser o novo numerador. Em outras palavras, muita gente fala assim, pega um novo denominador, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos lá. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 8 é o novo numerador. Na segunda fração, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 9 é o novo numerador. E aqui, 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. Então, eu garanto que essas novas frações, elas representam a mesma porção, a mesma quantidade das frações que eu tinha inicialmente. Quer ver? 3 para 12, eu multipliquei por 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 2, 12. 5 vezes 2, 10. Beleza? Então, o que a gente fez? Vamos só relembrar o processo. Fatoramos os denominadores, calculamos o mínimo múltiplo comum. E aí, esse mínimo múltiplo comum foi o novo denominador das frações, o denominador comum. E a partir daí, eu descobri qual foi o novo numerador. Pronto, essas frações aqui agora, 8 dozeavos, 9 dozeavos, 10 dozeavos, se a gente quiser operar com elas, adição e subtração, a gente já pode fazer. Agora, nós vamos ver como aplicar esse processo, como reduzir frações algébricas ao mesmo denominador. E você vai ver que o processo é totalmente semelhante a esse que a gente utilizou aqui. Nós temos aqui essas três frações, 4P sobre 9A, 2M sobre 3A, 5N sobre 6A. Nós vamos precisar, então, o primeiro passo, fatorar os denominadores dessas frações para reduzir essas frações ao mesmo denominador. Se você está acompanhando esse curso direitinho, nas aulas anteriores, a gente estudou como calcular o mínimo múltiplo comum envolvendo monômios. Se você reparar bem, os denominadores dessas frações são monômios. Então, espero que você tenha acompanhado essa aula para agora você saber direitinho o que a gente vai fazer. E também, espero que você tenha feito os exercícios propostos. Deixa eu já marcar aqui os pontinhos para a gente escrever bonitinho. O primeiro monômio que a gente vai fatorar é o 9A. O segundo vai ser o 3A. E o terceiro vai ser o 6A. Beleza. 9 é igual a 3 vezes 3, que é 3². Portanto, 3² vezes... E o A? O A elevado a 1. A letra já está fatorada, né? No caso do 3A, eu vou ter 3¹ vezes A¹. Certinho? E no caso do 6A? 6 é 2 vezes 3. Então, vai ficar 2¹ vezes 3¹ vezes A¹. Pronto. Agora já está tudo fatorado. Eu posso vir para o mínimo múltiplo comum desses monômios aqui. Eu não vou escrever de novo, mas o MMC vai ser o quê? O que vai ser o mínimo múltiplo comum? Vai ser o produto de todos os fatores, comuns ou não comuns, e quando forem comuns, vou pegar o de maior expoente. Ok? Começando pelos números. O 3 aparece em todos, mas aqui no 9 ele aparece com o maior expoente. Então, eu vou pegar 3². O 2 aparece só no último. Vou pegar ele do mesmo jeito. 2¹. E o A aparece em todos. Não preciso comparar o expoente, porque em todos ele aparece como A¹. Certinho? Vamos, então, calcular qual é o MMC. 3² é 9. 9 vezes 2 dá 18. 18 vezes A, 18A. Esse mínimo múltiplo comum, a gente já viu quando a gente fez agora as frações só numéricas, né? Só com números. Esse MMC é o novo denominador. é o denominador comum a essas três frações. Então, vamos lá. Deixa eu já colocar o tracinho aqui e vou escrever o 18A embaixo de todas. 18A, 18A, 18A. Lembrando que agora essas frações que eu estou obtendo, elas são frações equivalentes às anteriores, representam o mesmo tanto, porém todas têm o mesmo denominador. Certo? Olha, e agora? Como que a gente faz para descobrir qual é o novo numerador? Lembra que a gente fez? Pega o novo denominador, divide pelo antigo denominador, o resultado multiplica pelo antigo numerador e aí a gente obtém qual vai ser o novo numerador. Em outras palavras, divide isso aqui pelo de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. Para a gente dividir monômios, a gente divide número por número, letra por letra. Então, vamos lá? 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 4, 8. Já resolvemos o número, mas e a letra? A dividido por A dá 1. Estou dividindo o número por ele mesmo. 1 vezes P, P. Portanto, o novo numerador é 8P. Certinho? Agora aqui, 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 2, 12. Já resolvi o número. Agora, A dividido por A dá 1. 1 vezes N, N. E no último caso, 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. A dividido por A dá 1. 1 vezes N, N. Portanto, as novas frações estão aqui e repare que todas elas possuem o denominador comum 18A. Se nós quiséssemos somar ou subtrair essas frações, a gente já poderia fazer isso porque elas já têm o denominador comum. Agora nós temos as frações A sobre B, 2 sobre 3AB, 5B sobre 8A. E eu quero reduzir essas frações ao mesmo denominador. Qual que é o processo? Vamos fatorar, primeiramente, os denominadores para calcular o mínimo múltiplo comum. Você está vendo que no exemplo anterior e nesse exemplo aqui a gente está trabalhando com frações em que o denominador, os denominadores são monômios. Pode ter casos em que os denominadores vão ser polinômios. Aí a gente vai precisar fazer o mesmo processo. A gente vai ver isso depois, tá bom? Primeiramente, vamos lá. O primeiro denominador é B. A forma fatorada de B é B mesmo. Ou, se eu quiser, colocar B elevado a 1 para facilitar a identificação dos expoentes. 3AB. 3AB vai ser 3 elevado a 1 vezes A elevado a 1 vezes B elevado a 1. Beleza. 8A. 8 é 2 vezes 2 vezes 2 ou 2 elevado a 3. Se você quiser, pode fatorar o 8 aqui, pode fatorar o número se você não sabe a forma fatorada completa dele, tá bom? Então, é 8 é 2 elevado a 3 e o A é A mesmo, eu posso escrever A elevado a 1. Tá tudo fatorado? Tudo fatorado. Agora a gente vai para o cálculo do MMC, então. O MMC vai ser o produto de todos os fatores comuns e não comuns, sempre considerando os de maior expoente. Vamos começar dos números. O 3 só aparece aqui no segundo, vamos colocar, ele aparece como 3 elevado a 1. O 2 aparece no último, que aparece como 2 elevado a 3, vamos colocar 2 elevado a 3. As letras. A. A só aparece no segundo e no terceiro e aparece como A elevado a 1. Não preciso comparar, vou colocar A elevado a 1 mesmo. E o B aparece só no primeiro e no segundo, também como B elevado a 1. Só vou repetir aqui. Portanto, o MMC vai ser 3 vezes 8. 3 vezes 8, 2 elevado a 3 é 8, dá 24. Portanto, 24AB. O novo denominador, que é o MMC, vai ser 24AB. Deixa eu já colocar aqui, então, os traços para colocar o novo denominador 24AB bonitinho. Vem aqui o 24AB, aqui também vem o 24AB, e aqui também vem o 24AB. agora vamos descobrir o novo numerador, o novo denominador a gente tem. Então, vamos lá? Divide isso aqui pelo antigo denominador, o resultado multiplicamos pelo antigo numerador e a gente obtém o novo numerador. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Como aqui no B não tem nenhum número, visivelmente o coeficiente do B não aparece, vamos colocar um 1 aqui. Lembra que B é igual a um B. Por que eu estou fazendo isso? Porque na hora de dividir esse aqui, esse monômio por esse monômio, eu preciso dividir número por número e letra por letra. E no caso do A também eu vou colocar aqui um A. Tudo bem? Vamos lá. 24 dividido por 1, 24. 24 vezes 1, 24. AB dividido por B, o B, quando eu divido por B, cancela, sobra o A. A vezes A, A ao quadrado. 24 dividido por 3, dá 8. 8 vezes 2, dá 16. E quando eu divido AB por AB, dá 1, porque A dividido por A é 1. B dividido por B, dá 1 também. E 1 vezes 1, dá 1. Aqui já acabou. E no último, 24 dividido por 8, dá 3. 3 vezes 5, 15. AB dividido por A, quando eu divido AB por A, o A vai cancelar, porque A dividido por A dá 1, sobra o B. B vezes B, B ao quadrado. Então, olha só que legal, já encontramos frações que são equivalentes às primeiras frações, porém, as novas frações, elas todas têm denominador comum. Se eu quiser, eu já posso operar com essas frações. Posso calcular, adição e subtração, por exemplo. Tudo bem? E aqui a gente tem mais um exemplo, 3 sobre 10M, 2 sobre 15N, 1 sobre 5NN. A gente vai encontrar qual é o denominador, qual é o menor denominador comum para essas frações. Nós vamos reduzir essas frações ao mesmo denominador. E o processo é aquele que a gente já viu em todos os exemplos anteriores. Nós vamos começar decompondo os denominadores. 10M é igual 10 é 2 vezes 5, então vai ficar 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 vezes M elevado a 1. Certinho? 15N. 15N, o 15 vai ser 3 vezes 5, ou seja, 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. O N eu vou colocar como N elevado a 1. 5NN não tem muito o que fazer, na verdade não tem nada o que fazer, ele já está fatorado. Eu só vou escrever evidenciando o produto e o expoente aqui, 5 elevado a 1, M elevado a 1, M elevado a 1. Tudo bem? Qual vai ser então o MMC, o mínimo múltiplo comum? Produto de todos os fatores comuns e não comuns, considerando sempre os de maior expoente. Vamos lá, o 2 não é comum, começando pelos números, o 2 não é comum, vamos colocar ele aqui, do jeito que ele aparece. O 3 também não é comum, ele aparece como 3 elevado a 1, vamos colocar aqui. O 5, o 5 é comum, em todos os casos ele aparece como 5 elevado a 1. Então, só vou repetir. Agora, o M, o M não é comum, aparece só no primeiro e no terceiro, em ambos os casos aparece como M elevado a 1 mesmo. Vou repetir. O N também não é comum, aparece só no segundo, no segundo e no terceiro, vou colocar aqui. Agora, vamos multiplicar isso aqui. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, 30 NN. 30 NN, que é o mínimo múltiplo comum desses três monômios, dos três denominadores, isso aqui vai ser o novo denominador das frações equivalentes. Todas as frações agora vão ter esse denominador 30 NN. Deixa eu colocar o traço aqui para separar o numerador do denominador e vamos escrever 30 NN aqui embaixo do traço, em todos os casos. 30 NN, 30 NN, 30 NN. Agora, para descobrir o novo numerador, a gente divide o novo denominador pelo antigo denominador, o resultado multiplicamos pelo antigo numerador. Enfim, vamos dividir 30 NN pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 30 dividido por 10 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Agora, as letras. NN dividido por N dá N, por quê? Na hora que eu divido N por N, dá 1, vai cancelar, então sobra o N aqui. Nesse caso, 30 dividido por 15 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. NN dividido por N vai dar M, porque N dividido por N dá 1. Como não tem letra aqui no numerador, é só repetir o N aqui em cima. E nesse caso, 30 dividido por 5, 6, 6 vezes 1, 6. E NN dividido por NN dá 1. Então, não tem mais letra, deixa do jeito que está. As novas frações que a gente obteve são equivalentes às frações anteriores, todas elas com o mesmo denominador, todas elas com o denominador comum. Olha só, agora que a gente já viu esses exemplos, deixa eu só esclarecer duas coisas. Uma delas eu já falei um pouquinho nesse vídeo, a outra eu vou explicar melhor agora. Por que a gente precisa de fazer isso? Por que a gente precisa reduzir frações algébricas ao mesmo denominador? Quando a gente tem frações puramente numéricas, a gente precisa desse processo de reduzir frações ao mesmo denominador para poder somar ou subtrair frações, porque essa operação a gente só pode fazer ela, vamos dizer assim, quando a gente tem frações com denominadores comuns. O mesmo processo ele ocorre nas frações algébricas. A gente reduz frações algébricas ao denominador comum, ao mesmo denominador, para realizar essa operação, essas operações de adição e subtração de frações algébricas. Os denominadores também precisam ser iguais para a gente poder realizar essa operação. Um outro fato que você percebeu é que em todos os exemplos que a gente viu aqui de frações algébricas, os denominadores eram monômios. Nós só trabalhamos com monômios, mas existem casos em que os denominadores vão ser polinômios. Nós vamos ver esses casos em que os denominadores vão ser polinômios. Como que a gente vai calcular o MMC? Nós já vimos nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, como calcular o mínimo múltiplo comum de polinômios. Mas por que, então, nesses exemplos aqui a gente não viu nenhuma fração com polinômios? Só para poder organizar. Na aula de hoje, então, nós vimos frações algébricas com denominadores que são monômios. Na próxima aula, a gente vai ver frações algébricas em que os denominadores são polinômios e a gente vai reduzir essas frações também ao mesmo denominador. Então, eu espero você na próxima aula em que a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Tá bom? Um abração para você, bons estudos, tchau, tchau! E aí tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.